Música Voltamos com Arte na Tela e vamos continuar mostrando a exposição Arte Gallery em Brasil Música Cores, sensações, sentimentos revelam a sensibilidade desses artistas que se juntam numa exposição e no lançamento do anuário Arte Gallery em Brasil para mostrarem a beleza, a técnica a versatilidade de materiais artísticos da arte contemporânea seja ela abstrata ou figurativa Nós vamos fazer um gancho da Giovana do abstrato para o floral da Ariane se bem que a Ariane tem um floral este principalmente que está na exposição quase abstraído a gente vê flor porque quer Ariane, fala da sua participação fala um pouco do seu trabalho da sua temática e desse momento agora Olha, é como a Giovana falou eu achei maravilhoso participar do Arte Gallery porque o trabalho do Zé Carlos é um trabalho muito bem feito muito primoroso a gente vê a dedicação dele no seu trabalho e eu achei muito bom participar da primeira vez voltei agora na segunda vez que ele me convidou e estou aqui com um trabalho que o feito você falou é quase que uma abstração das flores porque o meu trabalho não é assim como se uma flor comum é como se eu desse um zoom como se eu entrasse na alma mesmo das flores e é isso eu estou muito satisfeita a exposição está muito bonita agora eu vou conversar com Eduardo Lima um artista que veio da Bahia para o lançamento do Arte Gallery em Brasil e também para mostrar a obra dele que é fantástica Eduardo, como é que é participar do anuário o momento que você está vivendo um pouquinho da sua obra e eu queria também que você falasse um pouco da sua temática Olha só, o momento para mim é mágico como todas as exposições que eu tenho feito por aí afora aqui, mas ainda porque além de ser uma exposição com os colegas que por sinal tem um trabalho belíssimo a gente está num espaço lindo maravilhoso esse espaço meu tema ele retrata o sertão nordestino ou seja, o cotidiano, a simplicidade e a cultura do sertanejo vale ressaltar que quando eu comecei a pintar tempos atrás, desde garoto meio perdido eu... na minha infância de sertanejo, né? de garoto sertanejo eu queria retratar belas paisagens vamos dizer assim mas com o passar do tempo eu percebi que não tinha muito a ver comigo, né? com a situação que eu vivia daí então eu passei a estudar um pouco mais a arte e estudar e buscar e percebi que tudo que eu queria estava ao meu redor que era o meu cotidiano as telas que eu retrato representam eu representam a minha vida, né? eu retrato eu quando criança o que eu fazia eu retrato muito essas coisas as brincadeiras infantis a casa de farinha esse tipo de coisa ou seja, estava tudo ao meu redor bastava só abrir os olhos colocar na tela e passar na tela passar pra tela, né? e quando José Carlos fez o convite você disse vou claro, abracei a causa com toda certeza porque eu não tinha participado do anterior mas eu dei uma olhada dei uma pesquisada, né? e vi que que era um trabalho assim de grande responsabilidade e com certeza onde tem gente de bem que está em favor da arte na medida do possível eu estou presente Cientes de que estão no caminho certo eles não param de produzir de questionar de refletir e até nos emocionar Nelly eu queria que você falasse sobre a sua participação falasse um pouquinho do seu trabalho dessa trajetória que eu sei que é muito grande muitos artistas de Brasília são ou foram seus alunos você é uma artista que gosta de dividir o que sabe falam de estar aqui de estar participando e dessa trajetória tão bonita são 60 anos de estudo eu estudo vivo estudando pintura e transmitindo para os colegas e recebendo deles ensinamento então a arte para mim é vida eu vivo dentro dela 60 anos e participar deste salão dessa apresentação dessa arte gallery é este maravilhoso livro vale a pena estar junto com os colegas que aqui estão e que nos prestigiamos a nós todos nós nos prestigiamos e prestigiamos a arte gallery a Maria de Lourdes artisticamente conhecida como Piazza é uma das participantes desta linda exposição eu queria que ela falasse um pouco do trabalho dela da participação no arte gallery e dessa trajetória que confunde uma advogada com uma artista plástica é realmente eu sempre me interessei pela pintura artes em geral mas principalmente a parte impressionista Renoir Rembrandt Monet e não tinha tempo porque eu como advogada e com especialidade em direitos de família não me sobrava tempo para pintar mas sempre que eu podia e eu rabiscava nos papéis agora ano passado somente ano passado é que me sobrou um tempinho aí eu procurei o professor Marco Costeiros para me ensinar a arte de pintar que eu acho que a coisa mais importante é a pintura a pintura a gente demonstra o interior da gente e comecei então a pintar e conheci o pessoal da arte gallery que me convidou Zé Carlos que me convidou para participar então do livro e da exposição aqui na arte no no Templo da Boa Vontade por sinal ano passado eu compareci mas ainda não participava e é a minha segunda exposição a primeira foi no Clube Internacional de Brasília do qual eu faço parte O Arte na Tela fica por aqui mas promete voltar na próxima semana assista Arte na Tela visite Brasília e conheça a Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade SGAS 915 lotes 75 76 Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade assista Arte na Tela Góde ho a l'an a 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 Legenda Adriana Zanotto